E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal no YouTube, onde você aprende a modelar de costura comigo. Hoje vamos fazer essa linda peça. Quer aprender a modelar de tela? Então, olha só, se liga, deixa seu joinha, já compartilha e vem comigo! Vamos lá, para fazer esse macacãozinho, vou utilizar os gabaritos, parte das costas, tá? A parte da blusinha, a parte do shortinho. Vou colocar aqui, olha, escolher a marcação, numeração 4, ok? Venho aqui, coloco certinho a parte do pescoço, faço a marcação, um pontinho, venho na parte do ombro, faço a marcação na lateral e na cintura, certo? Só eu pegar a parte do gabarito e descer um pouquinho, olha só. Temos a medida do pescoço, vou completar aqui a medida do ombro, que já sei certinho, certo? Vou vir aqui e completar a lateral e pego a parte da régua e faço aqui, olha, curvinha do bracinho, né? Posso completar de qualquer lado, ou mais curvado ou menos curvado, mas sempre as costas é menos curvado, tá? Temos a parte das costas. Vou vir aqui, olhar a medida das costas, numeração 4, 32 centímetros. Você pode perceber que tem a numeração aqui, ó, 4. A numeração 4 das costas deu 32 centímetros, eu vou pegar a parte do short. 32 centímetros, vou vir aqui fazendo a marcação, a medida com a fita, né, do pescoço, eu olho, 32 centímetros, vou colocar aqui, olha, marcação da cintura, coloco certinho, mas completo aqui, numeração 4, vejo exatamente um de uma linha aqui invisível, olha só, de onde vai passar a marcação 4, tá vendo? E onde começou a abertura do rabinho? Ótimo. Faço a marcação, faço um pinguinho aqui, outro ali, porque é a curva da perninha, completo aqui. O que que eu vou fazer? Fez essa formada aqui, vou fazer o que é a curva, né? Então eu já sei onde parar, mas eu vou entrar um pouquinho mais, olha só, pra poder completar, porque lembra a caixa que faltou aqui, ó, se eu colocar, vai ficar certinho, tá? Então ótimo. Vou vir aqui, lateral, curva, certo? E lateral, perninha. Ótimo, eu só venho completando aqui a abertura do rabinho, eu posso pegar essa mesma curvinha e colocar aqui, olha. A abertura, completar lá do outro lado, a abertura do rabinho. Pronto. Aqui na lateral, eu posso completar assim, olha só, formando a linha lateral. Pronto, temos a parte do shortinho. Aí eu vou medir, quero um pouquinho mais larguinha a parte da perninha aqui, porque temos que colocar um pouquinho mais, aumentar mais um pouquinho de todas, né? Vou aumentar 3 centímetros para frente, coloca a marcação, certo? Completo, 3 centímetros. Ótimo, aí eu quero ela um pouquinho mais curvada, olha só, menos curvada. Então, ótimo, pode fazer assim também, tá? Isso aqui é numeração 4. Vou vir aqui agora, fazer, recortar, né? Isso aqui é um bom de base, numeração 4. Vou recortar aqui, olha. Barra, lateral, né? Agora curva do rabinho. Store, lateral, olha só. Vou colocar lá certinho, e faço o secouro. Tira a sobra, tá? Aí eu venho aqui na lateral. E recorto. Curva, bar found a parte das costas, ombro e a parte do pescoço. Certo, temos a parte das costas. Esse aqui é o modo de base, depois vamos transformar ele em maticãozinho. Vamos para a parte da frente, frente eu vou pegar o molde base, numeração 4 também, estamos aqui, ó, do comecinho, pescoço, faço a marcação, olha aqui, certinho, numeração 4, tem um pontinho, parei, lateral do ombro, olha só, eu vou vir aqui, curva do pescoço, lateral, parte do ombro, certo? Aí o que que eu vou pegar? Eu vou pegar e vou acrescentar aqui, ó, o pescoço, vou olhar a divisão da parte do pescoço, que é 28, 28 eu divido por 3, tá? Sempre eu faço isso, eu vou pegar a divisão do pescoço e fazer o acréscimo, deu 28, vou dividir por 6, tá? Dividir por 6, vou pegar a medida e vou colocar aqui, ó, 28 por 6, faço a marcação, o resultado tá aqui, e vou pegar novamente, aqui, divisão de 6, medida do pescoço, da tabela, 28 dividido por 6, vou acrescentar aqui, agora eu vou pegar novamente, numeração 4, parte da frente, e vou começar aqui, como se aqui fosse o pescoço, tá? Coloca aqui, marcação 4, e vem aqui, completando, 4 e 4, lateral e frente, só completo, tá? Olha, ficou bem maior, agora temos a parte da lateral, que vamos completar, temos a corvinha, tá? E agora vamos só fazer arredondar a parte da tabela, eu venho aqui, ó, com a parte da régua e arredondei, temos a frente, olha só, o tanto que ficou maior, que o molde, vai alongar a parte do pescoço do pé, certo? Temos a parte das costas e a parte da frente, certo? Vou querer fazer o quê? A parte da manguinha, olha só, manguinha, vou vir aqui, olha, numeração 4, tá? Aqui é 0, 2, 4, né? Eu vou saber que é desse lado, então vou vir aqui, ó, marcação 4, certo? Parar aqui, 1, 2, 3, né? Que é 4, vou parar, fazer aqui ao meio, ok? Fiz na de cima, vou vir aqui, virar o outro lado, e vou fazer a curvinha na de baixo, certo? Ótimo, marcação do 4, vou parar aqui, fiz a barrinha, tem toda a marcação, certo? Completo, lateral, completo, lateral, ótimo, temos a parte da manguinha, agora eu venho aqui, olha só, este lado, eu vou colocar assim, ó, a primeira parte das costas, organizo, faço a curva, parei aqui, tá vendo? Um lado da cava, cara assim, o outro lado da frente, eu venho completando, ó, de aqui até mais a frente, porque você viu que a gente aumentou a parte, tá vendo? Ficou maior, porque aumentamos essa parte aqui da frente, a medida do pescoço dividido por 6, colocamos mais um espaçozinho aqui na frente, para aumentar o comprimento do pescoço, tá? Ficar mais cantado no pescoço, então eu tenho que completar ali, ok? Vou vir aqui, marcando, completando, parando, tá? Aí é só completar o risco. Vou retortar, vou retortar, né? Lateral, ava, ava das costas, terminei, vem aqui, olha. Tá vendo? Temos o molde da manguinha. O molde da manguinha é esse aqui, vamos usar ele, só colocar o elástico, tá? Prontinho. Mas agora vamos fazer o molde com o molde base, você que já sabe fazer o molde base do seu pé de costa e frente, você vai utilizar, tá? Agora vai com o seu molde base. Vamos aqui. Vou dobrar a folhinha ao meio, certo? Dobrei ao meio, meu papel, porque eu vou vir aqui com a parte da roupinha, vou dobrar a parte do macacãozinho, parte molde base ao meio também, olha, pescoço com abertura do rabinho certinho, ok? Dobrei e vou fazer o seguinte, dobrei, ótimo, vou vir aqui, olha, recorto, vou vir aqui, olha, recortar, vou vir recortar, até a parte aqui da cinturinha. Recordei uma, duas, olha, em diagonal, tá? Agora eu venho recortando a outra sem abrir e venho recortando a outra sem abrir. Vou colocar aqui, cinturinha, tá? Vou deixar um espaço, porque eu vou abrir as perninhas do molde, olha só, abrindo um pouquinho, abrindo um pouquinho, só que faltou um pouco mais de papel, vou dobrar novamente. Vem aqui, olha. Quanto que é essa abertura, professora? A abertura é a quantidade que você vai colocar de elástico, para folgar mais a abertura do rabinho. Tanto vai folgar a parte da abertura do rabinho, quanto a parte das perninhas, para você colocar elástico também, tá? Organiza, abre tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Vou colocar aqui meu piso, tá? Olha só, abertura aqui, aqui, e aqui. Eu vou vir riscando toda a volta, olha. Riscando a volta, meu molde está aberto, mais ou menos um centímetro e meio, aqui, tá? As aberturas, lateral, perninha, lateral e abertura do rabinho. Opa, olha só. Aí, se eu tirar o molde, olha o formato que vai ficar meu molde básico. Agora, vai ficar dessa formada. Olha o outro, a diferença. Eu fechando a abertura da perninha, aqui, olha. Fazendo a mesa, para você ver mais ou menos o quanto que eu abro. Abri a parte de cima, coloquei um piso. Vou abrir a parte da perninha. Olha só, a quantidade que eu vou abrir. Um centímetro e meio. Eu vou fazer a curva, tá? Riscar todo lado, tá? Certinho. Só isso que eu quero fazer, ok? Ótimo. Vamos lá. Temos o nosso molde da roupinha. Vou cortar aqui. Mais uma vez, solta novamente. Dá um trabalhão, essa modelagem, tá? Barra, lateral, lateral da perninha, abertura do rabinho. Tá? Deixei um pedacinho, porque margem de costura para o elástico. Outra lateral. Cintura, fizemos um recorte. Vamos colocar margem de costura. Temos o quê? Nosso molde base. Mais a aberturinha do rabinho e a perninha mais curvadinha. Certo? Ótimo. Agora, vamos aqui, ó. Pegar um outro papel, certo? Dobrar o meio novamente. Vou pegar o molde base. Vou colocar aqui. Já fizemos a margem de costura? Ótimo. Vou baixar um pouquinho mais. Olha. Vou riscar a volta. De novo. Tá? Eu estou riscando com canetão, então não vou precisar colocar margem de costura depois. Porque eu já risquei uma vez e já risquei outra vez, certo? Olha só. Risquei. Ótimo. Vou vim aqui com o esquadro. Fazer a marcação aqui, olha só. Não importa a medida que eu quero aqui, tá? Vou ver mais ou menos uma medida boa. Menos para a lateral e mais quantidade para o meio. Aí eu faço a marcação. Até mais embaixo. Viu? Fiz a marcação até mais embaixo. Vou pegar novamente o meu molde. Olha só. A abertura do rabinho, lateral, cintura e perninha. Eu vou vir aqui, olha. Firme ele na cintura e vai puxando para frente. Puxando, puxando. Puxei. Certo? Olha aqui onde ele saiu. O que eu vou fazer? Eu vou completar. Completei a lateral, ok? Olha só a diferença que ficou. A medida aqui ficou aqui embaixo, certo? A diferença. Então, vamos recortar. Vou recortar. Toda essa lateral, olha só. Faço a marcação aqui. E recorto pontinha. Vou recortar a parte da lateral. Perfeito? Toda. Cinturinha. Vamos lá. A abertura do rabinho, vou segurar aqui os dois. Pra poder ficar mais fácil de recortar. Pronto. Cortamos o molde. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Essa parte aqui. Olha. Tá vendo o formato? Então, ótimo. Essa parte aqui de cima, eu vou recortar. Sobro. Marcação certinho. Pra você entender. Eu vou recortar aqui, mas não é de cima. Vou recortar a de baixo. Fica a marcação. Recortei a parte de baixo. Viu que tirou um pedacinho aqui na hora que eu puxei? Porque não cortou direito, certo? Não tem problema. Reservo ela. E vem aqui, olha. Eliminando essa parte que a gente fez. É a mesma dessa, olha. Se eu colocar certinho, vai ficar a mesma modelagem, ok? Então, eu vou tirar ela e vou recortar e eliminar essas pontinhas aqui da lateral. Eliminei. Temos o que? Lateral. O que eu vou fazer? Ela vai ter que traspassar aqui para fazer esse acabamento aqui, olha. Tá vendo? Esse acabamento, ela tem que traspassar. Olha, essa parte aqui é a parte menorzinha de dentro. Essa outra aqui é essa parte das costas, tá? Então, vamos, olha. Levanta a parte da folhinha e vamos colocar aqui, olha. Certinho. Aí você vai organizar aqui, olha. Organizar na lateral certinho, ok? Olha. Cinturinha, lateral, barra, curva. Deu certinho, mas olha só a diferença aqui, olha. Pra dentro. Tá vendo? O espaço que sobrou aqui pra dentro. Olha. Olha. Olha o espaço que sobrou. Se eu dobrar aqui, vai ficar esse espaço aqui. Por quê? É a mesma parte que temos aqui para colocar os botões. Porque ela vai vir aqui, olha. Traspassar por cima da outra. Certo? Pronto. Temos o molde do shortinho. Aí ele aberto vai pra cima. Aberto. Essa perninha de cá e essa de lá. Vamos aqui, olha. Traspassado por cima. Fiz a marcação certinha. Olha lá. Vou colocar certo. Tá marcado aqui, meio das costas. O que que eu vou fazer? O trespasse tem que bater certinho aqui, olha. Trespassei. Ótimo. Na hora de costurar, eu já vou saber certinho onde temos que costurar. Porque tem a marcação do meio certinho. Temos a parte do shortinho com o trespasse. Olha só. Ótimo. Botões que vamos colocar nessa parte aqui, olha. E aqui vai ter o que? A costura. De um lado e do outro. Ok? Deu pra entender mais ou menos, certo? Ótimo. Vamos, ó. Reserva ele. Vamos para a parte das costas. A parte das costas é o seguinte. Vou pegar o molde base. Dobrar a folhinha. Certo? Quer cortar um pedaço de papel? Outro pedaço de papel, olha. Vou dobrar. Lateral. Ótimo. Vou vir com o molde base aqui, olha. Fazer a marcação. Fazer a marcação. Pescoço. Vou pegar o molde base da frente. Vou consertar meu ombro. Porque uma é maior que a outra. Então, consertei. Tá vendo? Vou baixar um pouquinho mais. Sim. Ótimo. Agora, completa a lateral. Temos a parte do ombro. Vai bater certinho depois. A frente, vamos usar essa aqui. Porque vamos cortar com ela dobrada. Dobra do tecido, no meio da barriga, certo? Então, vamos. Recortei aqui. Transcerei para as costas. Outro papel. Vou vir aqui, olha. Um outro papel dobrado ao meio. Eu vou colocar ele aqui. No meio das costas. Por dentro. Entre uma folha e outra, tá? E ele dobrado também. O que que eu vou fazer? Vou pegar a parte do short. Olha, ó. A parte do short. Vou vir aqui, olha. Olhar a marcação certinho. E ver a quantidade do trespasse. E essa parte aqui, olha. Trespasse. Vou colocar a parte da cinturinha. Ótimo. Coloquei certinho. Vou colocar o trespasse aqui por cima, olha. Certinho. Por quê? Daí eu vou saber onde está essa marcação aqui dentro. E a pontinha aqui onde vai ficar a marcação de fora. Pois eu tenho que deixar isso aqui de trespasse. Certo? Então, eu vou tirar novamente. E vou vir aqui, olha. Esses trespasses. Eu tenho que pegar a dobra da folha e colocar lá dentro. Para formar o trespasse. Ela está bem aqui, olha. Passando entre a minha unha. Tá vendo? Ótimo. Posso passar um pouquinho mais o lado do pescoço para dentro. Porque, olha só. Esse trespasse aqui que eu estou falando. Tá vendo? O trespasse. Para colocar os botões. Tá? Feito isso, trespasse. Vem aqui, olha. Estou segurando a folha de dentro. Certinho. Olha. Vou te mostrar mais ou menos onde ela está. Ela está mais ou menos aqui, olha. Retinho. Tá? A folha de dentro. Dobrada. Ok. Venho com a régua de curva. E vou fazer isso aqui, olha. Do meio a do lado do ombro. Aí eu coloco no segundo ponto, que eu fiz a marcação. Menos curvado possível. Eu venho, olha. Faço a marcação. Vou levantar a régua, sem tirar a folhinha do lugar. E venho recortando aqui. Lateral. Tá? Ava. Ombro. E a parte do pescoço. Olha só. O que eu vou fazer? Vou levantar essa primeira folha, tá? E vou recortar aqui por fora. Essa outra. Onde eu fiz a curva. Por quê? Esse pontinho aqui é o trespasse. Se eu levantar, temos o quê? A parte de dentro. Dobrada. Olha só. Dobrada. Com o trespasse. Depois que ela vai brinqueira. Temos a marcação. Temos um molde pronto pra vender, tá? 26 tamanhos. Olha só. Aqui é o meio. Tá? A marcação. Ok? Então, eu vou dobrar. Vou dobrar. Eu vou pegar esse molde na hora que eu vou costurar no tecido. Vou colocar certinho. Porque eu já vou saber onde tá o meio. Eu coloco certinho pra não ter erro. Aí, vou abrir. Ótimo. Tem uma marcação certinha. Porque eu vou fazer o acabamento aqui, olha. Essa parte aqui. Entendeu? E a lateral. Virando, olha. Vai ficar do mesmo formato. Lateral. Curva. Coloca aqui. Olha. Só. A parte de dentro. Dobrada. Tá vendo? Essa parte aqui, olha. De dentro. Dobrada. É a mesma coisa aqui. Certo? Ótimo. E a outra parte é essa outra aqui, olha. Aberta. Olha. Lateral e aberta. Tá? Parte das costas. Temos a parte da manguinha que já fizemos. Então, vamos utilizar a frente. A frente eu vou colocar aqui. Lateral com lateral. Deixar um pouquinho mais, tá? Um centímetro. Lateral. Vamos colocar aqui, olha. Lateral com lateral. Deixa um centímetro a mais. Recorta. Porque vamos colocar elástico aqui. Para virar e fazer o acabamento da frente, tá? De acordo com a largura do seu elástico. Já temos o molde aqui, olha. Costa. Temos a parte da blusinha, né? A parte da perninha. Essa perninha vai vir aqui, olha. Nesse menorzinho, tá vendo? Olha. Menor que menor. Essa outra vai vir aqui, olha. Certinho. Para você colocar o molde, vai ficar certinho, tá? Ótimo. E temos a parte da frente dobrada. A pontinha, ok? Beleza. Posso. Agora falta fazer o quê? A cabecinha do eletroide. Como que acontece essa cabecinha, trouxa? Essa cabecinha, você vai dobrar o papel. Tá? Deixa eu reservar essas modelagens. Olha só. Papelzinho. Dobrei. Vou fazer uma bola. Dessa bola, eu venho diminuindo e puxando a bochecha. Pronto. Dessa bochechinha, olha só. Cabeça, redondinha e bochechinha. Passa aqui mais ou menos uma curva, tá? Que vai entrar dentro da orelhinha. E vem aqui, olha. Fazendo uma outra bola, sem ser redonda. Ok? Aí aqui, vai ficar mais arredondada. E aqui, vai ficar menos arredondada. Vamos tirar aqui, olha. Você vai recortar. Recortou. E recortou. Bom, vou tirar essa pontinha. Temos a orelha e temos a parte da nossa cabecinha. Pode ser essa pra cima ou ela pra baixo como bochechinha. Tanto faz, tá? Depois que você costurar, você vai dobrar aqui para costurar e formar a parte da cabecinha. A tromba é do mesmo formato. Você vai dobrar a folhinha no meio, tá? Vai vir aqui, olha. Mais larinha. E afinando. Tipo uma pera. Temos uma trombinha. Aí você vai fazer, ou pode fazer um chapéuzinho assim, ou pode fazer outra forma de chapéuzinho e colocar, tá? Aí vai desenhar os olhinhos, sobrancelha, tal. Temos o quê? Nossa modelagem do nosso elefantinho. Tanta parte das costas, a frente, encaixando perfeitamente. Parte da maninha, tudo desenvolvida através da modelagem dos gabaritos. Espero que todos tenham gostado. Super beijo e tchau, tchau. Tchau.